O banda placa, ele traz a droga, peça a roue, fica a sussur Queda a sensação, te faz a exceção, com os irmão na zona sul Aí se tem pac, meleco, tem canque de método, gorila, gul Ela gostou dos amigos, se eu chegar no vida, ela choca Baby, quer colar com o vagabundo É assim ó, é assim ó, é assim ó Só tem duas opções, qual que cê vai escolher, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções, qual que cê vai optar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Ok, ok, ok A batalha é a capela, pra mim não é problema Até porque a Lili não é iniciante Garanto que eu pareço na estatura ser pequena Só que é minha vibe quando eu trago o ex-gigante Então você, calma Cê tá ligado que nossa na agora é treta Até porque cê sempre dá um sobe em Paraná Hoje eu solto a sua burla, cê vai pra outro planeta Vou pra outro planeta Não arruma treta Sou o mano que pisou em Marte Até porque aqui eu tô rimando Avisa o marciano que na zona leste existe a arte Ó, siga aqui mandando É por isso mesmo Eu vou seguir mandando e vou além Você falou que com a rima você é gigante Sou da vida, essa história o gigante não se deu bem Só que essa gente vai se dar bem Porque no freestyle não extravasa Eu já vi sua batalha até o semifinal E toda vez a zona leste tá na casa Só que meu sonho cria a asa E daqui cê vaza Porque eu tô rimando pra cacete Hóspede maldito que tá dentro da sua casa Eu pisei no seu sofá e cuspi no seu tapete Mano, você não arruma nada Fica bravo porque ele sempre vai mandar o salve pra NASA Tranquilo, não é dessa forma O bicho já vira, nós tranquilo e calma Agora se embrasa Então já calma Porque sem maldade é desse jeito Cê tá bravão com o salve da NASA Meu parceiro, eu sei que meu primeiro verso aí não foi perfeito Mas a porta da rua é a sensibilidade da casa Foda-se, cê foi emocionado Por isso que eu te mostro que na batalha cê erra Falou mesmo, alô, orciano A vida ali tá ri A ri tá ali que nós que tá em guerra Porra, dá uma respirada, eu segurei Só que nessa aqui eu te mostro que o verso é pedrada Um salve pra NASA Dou um salve pro cê Que com essa travada eu te mostro é moda da NASA Pro, 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 dou um salve pra NASA Chegou na minha casa Então parceiro, agora se ajoelhe Sentou no sofá, cuspi no tapete O que foi antes, cê vai parar debaixo dele Oh, meu amigo Eu sigo aqui mandando o verso Tá ligado, cê é nerd Você não é leão sentado no meu quintal E se fosse um leão cê tá fechado pro proete Primeiramente, mano, pra você é mentirar da sua casa No freestyle você vai fazer por onde Você me mandou pra debaixo do tapete Manda lá que eu vou limpar a poeira que vocês escondem Eu tô fazendo a minha rima Cê tá nervoso? Eu vou te explicar Você fica nervoso A gente vem cabuloso Eu não vim ficar famoso Eu vim aqui só pra rimar Eu não tô nervoso, mano Simplesmente eu me perdi no beat Mas agora você vê que eu volto com o verso cabuloso E você já tá ligado, mano Que ele não vai ter limite Indiferentemente Trabalho com o bagulho bem da hora E você já não viu A Eduardlo tá mal educado Falando pra caralho Chegou na casa do mano e cuspiu Barulho pra esse rote Daquele jeito, segue É assim que eu esqueci, segue pra mim Mas tem um silêncio daquele jeito Mas do outro batalhão nessa final Por ordem de rima Barulho, quem gostou das imagens do rap, Lili Barulho E diferentemente, barulho para quem gostou das imagens do WM, Magrão 1x0, WM, Magrão, tudo que vai Volta Marquês querem o quê? Marquês Vem assim, vem assim, ó Pra todas as vidas firmeza Pra todos os cabras da festa e grita zona Leste Lona Leste Pra todas as cabras firmeza e todos os mano cabra da festa e grita zona Leste 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 Lú, 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 Lú Lú É a volta da leste mesmo com vários impedimentos, nós tiramos lazer Tô num bagulho louco, mano, minha meta sempre chega e vencer Aqui tem a zona chua, a zona leste, a oeste e o ABC Escore com o conto de São Paulo que vocês querem apanhar e perder Roda-se, até porque hoje você tá sem sorte Independente da zona que vocês veem, hoje você truma na zona da morte Até porque você tá se achando aí cabreiro Antes de tentar formular um ataque e ver se encaixa no beat primeiro Tem a sul A sul e a norte, hoje na leste é que nesses dois vou dar um corte Até porque eu já me adianto, Timaya conheceu os sete mares Isso eu ganhei nos quatro cantos Uuuu 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 Cordei de fala, mano, cala a sua boca Cê tá metendo é o louco, qualquer quebrada pra nós é da hora Cê não teve rima, mano, então agora cê fica de toca Porque o bagulho é louco, onde nós chegar, nós rima e te estoura Sete mares ou nos quatro cantos eu vou cantar E uma coisa pros dois pivete eu vou ter que ensinar WM até é bom, tem ideia pra trocar Mas não é o iceberg, é só mochila que vai te afundar M é mochila, meu parceiro, ele tá desenvolvendo Você tá focando nele e em mim não tão respondendo Ou ele não pode falar, aqui eu sou a sul Se você tem rap pra caralho, então fala que eu te escuto Uuuu 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 Estamos aqui, vocês são o pior Aqui nós é TV Cultura, esse bonde é da Record Vou te responder, demorou eu faço fri Manda um salve pra NASA pra estudar esse MC Aeeeeee Caralho Caralho Caralho, fala com a sua mochila, meu irmão Maravilha é esse certo, ae Ela mete o louco, né Ae, por ordem de lima Barulho quem gostou das imagens de WM Magrão Uuuu Barulho quem gostou das imagens de Nini do Rap Uuuu Uuuu Parabéns Fala 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 Esquece, caralho Esquece Baby quer colar com o vagabundo Tem que ter atitude, tem uns que fala muito De rolê na X1, ela quer ir pro X1 Tipo Pitbull, pra cima de um Shih Tzu Sempre quando eu colo na balada, vem uns mano emocionado Com uma bafa de cachaça pra me pegar de orilhada Cuspindo na minha cara e me pede por ver levada Por isso que eu falo gata, prefiro ficar lá em casa enquanto isso